Para quem começar a investir hoje, eu acho que a grande ideia é você buscar por conhecimento. Não adianta você investir só por dica de amigo, porque isso é muito complicado. Você precisa saber efetivamente o que você está fazendo, onde você está direcionando o seu dinheiro e os riscos que você tem atrelados a isso. E aí, para começar, o interessante é a pessoa conseguir ter ali a sua renda fixa, então deixa a maior parte dos seus recursos numa renda fixa, pós-fixada, com liquidez diária. Tem CDBs de bons bancos com liquidez diária, tem o Tesouro Selic, que são opções, porque enquanto você vai estudando para ver outras possibilidades, você vai deixar a maior parte dos seus recursos em uma renda fixa, que vai render muito mais do que a poupança. Então, isso é muito interessante. Depois disso, você pode ir para um outro passo, que é começar a ir para a renda variável. E na renda variável, nós temos várias opções lá dentro. Tem ações, tem fundos imobiliários, tem ETFs, que são uma cesta de ativos que você acaba comprando. E para quem quer começar na renda variável, uma vez que, poxa, tenho ali meus recursos em renda fixa, quero colocar um pé na renda variável, comece aos poucos sempre, não vai, putz, acumulei minha grana aqui, é a vida toda, vi que o juros está baixo, eu quero migrar 50% que eu guardei a vida toda agora para a renda variável em D0. Não, é legal você diversificar em classes de ativos diferentes, em estratégias diferentes, mas também é importante você diversificar no tempo, porque às vezes você coloca tudo em um só lugar e o preço está lá em cima e a bolsa cai de uma vez, vai ser ruim para você. Então, é interessante ir para a renda variável e eu gosto muito dos fundos imobiliários para isso, para quem quer começar. Poxa, vamos pensar ali em 5% da carteira como um todo para começar em fundos imobiliários. Seleciona alguns ali dos segmentos que você gosta, sejam de shopping centers, de lajes corporativas, de galpões logísticos, porque você vai se expondo a algo que, cara, é muito simples de você entender um fundo imobiliário como ele funciona. Acho que muitos brasileiros ficaram ricos investindo em imóveis, porque eles têm ali aquela renda recorrente todo mês, todo período que ele vai ter. Quando você investe em um fundo imobiliário é muito simples, você investe um imóvel que ele está alocado para algum ou alguns inquilinos e eles vão te pagar ali todos os meses e você não tem que lidar com inquilino, com reforma, com nada judicial, enfim, é muito tranquilo. E aí você começa a ter aquela grande questão de estar exposto à renda variável, mas algo que não oscila tanto na bolsa, porque o fundo imobiliário tende a não oscilar tanto, porque ele é bastante previsível. E todo mês você tem aquele dividendo na conta. Então, quando você consegue ter um investimento que no próximo mês já te paga alguma coisa, você consegue permanecer ali por mais tempo, porque você acaba fazendo continha. Poxa, se eu coloquei R$150,00, eu recebi R$1,00, se eu colocar R$300,00, eu recebo R$2,00. Se eu colocar R$1.500,00, eu vou receber R$10,00. E aí você vai querendo aumentar isso daí para cada vez mais ter mais recursos. Então, para quem começar hoje na bolsa, acho que o ideal é começar na maior parte na renda fixa, mas vai se expondo em renda variável começando ali nos fundos imobiliários. Entendeu o fundo imobiliário? Vai para as ações, porque a dinâmica é um pouco diferente. Vai ter mais oscilações? Você tem que entender que podem ter empresas mais cíclicas, como Petrobras, como a Vale, que estão atreladas a uma commodity, mas tem também empresas que são menos cíclicas, como aquelas que transmitem energia, porque é muito mais simples aquele negócio dela. Então, acho que assim vai ficar muito mais fácil. E aí, entendi fundo imobiliário, entendi ações, poxa, vamos pensar no exterior, porque a gente está no Brasil, a gente está em um país emergente, dólar, olha o patamar que ele está agora. Poxa, antes da pandemia, estava nos 4, abaixo dos 4, agora está acima dos 5, às vezes perto dos 6. Então, tem que pensar também em uma moeda forte, tem que pensar em dólar, tem a questão de criptomoedas também, que eu acho que é bem interessante o pessoal dar uma olhada. Então, assim, não dá de forma nenhuma para ter uma só estratégia nos seus investimentos. Ah, vou ter tudo em renda fixa, vai ser ruim quando os juros caírem. Ah, vou ter tudo em renda variável, quando a bolsa cair, você vai sentir muito. Ah, vou ter muito em fundo imobiliário, se tiver uma possível tributação dos fundos imobiliários, você vai sentir muito. Então, assim, qualquer estratégia que ela seja única, ela pode ser falha. Quando você diversifica, você consegue ter várias estratégias diferentes que vão trabalhar em conjunto. Como um time de futebol, você não tem só atacante, você não tem só zagueiro, você não tem só goleiro. Você tem várias pessoas ali, que cada um tem o seu papel e juntos tem uma sinergia.